Abra a porta do armário Vai e tire toda a sua roupa A minha cara de otário Olha a sua que tá muito louca Eu já queimei todo o filme Você fumou o meu baseado Nosso vício é um crime Pra esse amor destrandelhado E já tá tudo, tudo acabado Nossa vida foi tão louca Foi um jeito afiadado Negando de boa moça Veja bem, vê se me entende E não dá mais para ser escravo De um romance adolescente Um amor destrandelhado O telefone é meu A geladeira é sua Nosso amor morreu E a vida continua O telefone é meu A geladeira é sua Nosso amor morreu E a vida continua Abra a porta Abra a porta do armário Vai e tire toda a sua roupa A minha cara de otário Olha a sua que tá muito louca Eu já queimei todo o meu filme Você fumou o meu baseado Nosso vício é um crime Pra esse amor destrandelhado Já tá tudo, tudo acabado Nossa vida foi tão louca Foi um jeito afiadado Negando uma de boa moça E veja bem, vê se me entende E não dá mais para ser escravo De um romance adolescente Um amor destrandelhado O telefone é meu A geladeira é sua Nosso amor morreu E a vida continua E o telefone é meu A geladeira é sua Nosso amor morreu E a vida continua Eu sou eu